Voltamos à Conjuntura, conversando a partir de agora com o cientista político Eduardo Magalhães. Nosso assunto é, naturalmente, política. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui em Conjuntura. Primeiramente, como explicar a vitória do deputado federal João Henrique Caldas? O JHC para prefeito de Maceió? Não é nem muito difícil, porque o JHC, na última eleição para deputado, ele obteve 100 mil votos de Maceió. Ninguém chegou nem perto dessa votação. Na eleição anterior, ele também foi o mais votado da capital e andou perto dos 90 mil votos. Ou seja, era uma pessoa muito conhecida, principalmente para a geração dos milênios, das pessoas de 30 anos de idade, de 20 a 40 anos de idade. E não foi surpresa nenhuma que ele tivesse tido essa votação extraordinária. Mas ele perdeu a eleição anterior? Ele perdeu a eleição para prefeito no debate. Apenas uma manifestação do prefeito, o Palmeira, chamando de João Caldas, o tirou do sério, desconcertou completamente, porque ele não se recuperou mais. A partir dali, ele era apenas uma figura decorativa. Nem fazia esforço para ganhar. Agora, não. Ele já estava preparado para ser chamado de João Caldas e teve uma atuação destacada. Inclusive, nos momentos em que ele poderia ter tido um desempenho mais frágil, no debate, com a experiência do Alfredo, do doutor Alfredo, ele teve, inclusive, no último debate, ele esteve muito bem e venceu o debate. Em realidade, ele carimbou a vitória naquele debate da sexta-feira. Professor Eduardo, quando o, ou então, o promotor Alfredo Gaspar de Mendonça saiu como candidato, foi anunciado como candidato a prefeito de Maceió, imediatamente veio, foi anunciado que tinha o apoio do governador Renan Filho e do prefeito Rui Palmeira. Como explicar que um candidato com boa referência, com uma trajetória pública de decência, uma pessoa reconhecida como uma pessoa decente, com o apoio do governador e do prefeito, perde a eleição? É muito difícil, mas você tem que ver, se não tivesse tido o apoio do prefeito e do governador, ele teria a votação que teve? Tem que pesar os dois lados, né? Obviamente, a derrota está sendo atribuída aos calheiros e ao prefeito Rui Palmeira. Não é isso aí, o candidato não foi ruim, nem foram os calheiros, o candidato foi o doutor Alfredo Caspar de Mendonça. E, por alguma razão, o fato de ele não ter uma atividade política, ele tem uma atividade profissional, como procurador, como membro do tribunal do Ministério Público, e uma ação destacada e reconhecida e uma votação considerável para uma pessoa que nunca disputou um cargo ativo. Ele não tem nada de que está muito sentido, ele teve um desempenho muito bom. Ele não tem experiência do ato político, ele não se sentia à vontade nos debates. Ele não tem um... no momento de muita presença de televisão e de mídia, o doutor Alfredo não é um bom comunicador. E na era de comunicação, de TI, era muito difícil e, principalmente, com o rei da mídia social do Estado, que é o JHC. Disputa com o Cunha, o Rodrigo Cunha, mas o Rodrigo Cunha não chega nem perto. O grande campeão das mídias é o JHC, desde a última eleição, desde a eleição dele para deputado estadual. Ele já começou a demonstrar uma habilidade incomum nas relações públicas através das mídias sociais. E nessa área, o doutor Alfredo não tinha a menor chance. Nenhuma chance. Não tinha uma equipe capaz, ele não se identificava com o métier, com a linguagem e tinha que ter a dificuldade que teve na eleição. Há quem atribua a derrota do doutor Alfredo Gaspar ao desgaste do governador Renan Filho e também do prefeito Rui Palmeira com os servidores públicos. O senhor concorda com isso? Em parte, porque o servidor público nunca está satisfeito. Seja o governador que for, o servidor sempre quer mais. Eu, como servidor público, no caso federal, eu sempre acho que o governo não está me tratando muito bem. Mas o governador Renan Filhos está entre os melhores governadores do Brasil. E o trabalho dele contra a pandemia colocou o estado de Alagoas entre os melhores. E outro, na área de saúde, ninguém trabalhou mais pela saúde do que o governador Renan Filhos. As nossas finanças estão equilibradíssimas, o estado está solvente, está numa situação muito boa. O governador, o governador que vai ser eleito ainda, mas vai receber um estado muito bom. E não se justifica essa pecha de rejeição ao governador Renan Filho, porque ele foi um bom governador, ele é um bom governador. Agora, está numa situação muito difícil pelo resultado das eleições, principalmente a eleição de Arapiraca. A eleição de Arapiraca cria uma nova situação no estado de Alagoas. Esse assunto faz daqui a pouco. Ótimo. Com relação ainda, para encerrar a questão do doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, em termos de futuro, o senhor acha que ele tem a impossibilidade de ainda tentar um novo mandato político? Se ele tivesse tentado um mandato de vereador, ele poderia ter tido uma chance maior de ser eleito. Não tinha nenhuma garantia, mas poderia ter uma chance maior de ser eleito. Tentando logo um cargo de prefeito e não tendo tido muito sucesso, recomeçar aos 60 anos de idade é muito difícil. Ele não tem essa idade toda, não. Não tem 60, não? Não tem. Aí eu pensei que ele tinha uns 60 anos de idade. Mas não tem nada contra 60 ou 50 ou a idade que for. O fato é que é uma idade que não é de acordo com o crescimento. Quando eu era pequeno, eu ouvia dizer, quem aos 20 não casa, quem aos 20 não barba, aos 30 não casa e aos 40 não tem, nem barba, nem casa, nem trigo. Então, há um segmento. Então, você deveria ser já vereador nos 20, deputado nos 30, prefeito da capital, numa sequência que deveria existir. Eu acho que isso será difícil. Agora, ele é muito capaz, ele é muito habilidoso, não é? Porque tudo na ribalta era desvantagem para ele. O JHC é treinado no uso das mídias sociais, da televisão. Ele brilha na televisão. O doutor Alfredo não se sentia à vontade, não é? O senhor Eduardo, o que dizer em relação ao futuro político do prefeito Rui Palmeira, que está terminando seu mandato agora, dia 31? O Rui é a pessoa mais enigmática da política brasileira. É uma pessoa... Primeiro, eu não sei quem são os amigos do Rui. Eu o conheço há muito tempo. Ele era do PSDB, eu também era do PSDB. Tive o prazer de saudá-lo, fiz um discurso quando ele entrou no PSDB. E o acompanhei todos esses anos e com uma grande admiração. E notava um grupo muito fechado daquelas pessoas mais ligadas a ele. Tanto é que ele não tem um grupo. E sem grupo em política é muito difícil você ter grande sucesso. E o Rui sai sem uma garantia de nenhuma eleição no futuro. A eleição de 22 é muito complexa. E ele, por alguma coisa... O bom governo que ele fez no primeiro mandato, no primeiro mandato de prefeito da capital, foi completamente esquecido. E na campanha foi destruído. É como que as coisas boas que ele fez, como os candidatos que não tinham nada para mostrar o que era de bom no governo Rui, exceto pelo doutor Alfredo, o governo de Rui, a boa administração do Rui no primeiro mandato, completamente foi esquecida. Foi ignorada completamente. Ele não tinha nada a oferecer a como se ele não tivesse passado pela prefeitura de Maceió. E aí, quando você tem um obstáculo dessa natureza, o imaginário popular é todo contra você. O que dizer em relação ao deputado Davi Davino Filho? Ele que era uma pessoa não muito conhecida e terminou quase chegando ao segundo turno na disputa de prefeito. Essa é uma figura interessante. Primeiro, ele já tinha um nome, né? Um nome famoso, um nome que imediatamente chamava a atenção. Porque tem história. A família Davino tem história, tanto política como empresarial. E é uma história de décadas. Então, imediatamente, quando você se refere a Davino, já não é um Davino. É uma história da família Davino. Então, ele já tinha essa herança muito positiva. Até com as coisas negativas que ocorrem com qualquer herdeiro. Mas os aspectos positivos da herança do nome Davino foram muito maiores do que os negativos. Tanto é que ele teve mais de 90 mil votos para uma pessoa, um deputado de muito de segundo... Muito discreto. Muito discreto. Muito discreto. E outra, ele foi treinado para fazer uma campanha porque ele não tem essa habilidade de comunicação. Você notava que as coisas eram muito artificiais. Mas ele é muito simpático. Ele tem muita confiança, autoconfiança. Aparece muito claramente. À medida que a campanha foi se prolongando, cada dia ele aparecia melhor. Primeiro, porque ele tinha muito tempo de televisão. Ele tinha uma equipe muito boa trabalhando com ele. Mas, acima de tudo, na minha opinião, ele teve um bom desempenho no horário eleitoral. Sem dúvida alguma, foi o melhor. Foi o melhor programa eleitoral. Foi o dele. E isso com uma... muito simpática, muito agradável. Ele... e sem cometer erros, sem cometer grandes deslizes. O resultado é que ele se tornou um nome que poderá construir um futuro político respeitável daqui para frente. Bom, e agora, voltando àquela questão da Arapiraca. Como é que ficarão os palanques em 2022? Essa é a coisa que eu acho mais extraordinária que aconteceu nessa eleição. É que, de repente, nós criamos um novo polo político no Estado de Alagoas. A cidade de Arapiraca vai passar a ser o segundo polo político do Estado de Alagoas, com todos os méritos e todo o potencial de eleger o próximo governador do Estado de Alagoas. Do ponto de vista quantitativo, a grande Arapiraca e os 30, 30 e poucos municípios ao seu redor, hoje tem quase 400 mil votos. É o mesmo eleitoral de Maceuco. A diferença é pequena, mas os que votaram... E você tem uma capacidade de aglutinar forças se você transformar a eleição de um candidato de Arapiraca na eleição de um candidato do interior do Estado de Alagoas. Porque você tem, em todas as regiões do Estado, grandes candidatos com potencial de chegarem a governador ou, nesse caso, a vice-governador com o Luciano Barbosa como candidato a governador do Estado. Você formaria uma equipe de uma proposta de o interior na capital, o interior no governo do Estado. Seria mais ou menos o que aconteceu há 30 anos atrás em Campina Grande. Os grandes nomes de Campina, que já brilhavam em João Pessoa, decidiram que agora eles iam brilhar como representantes de Campina Grande, não mais como representantes de João Pessoa. E houve aquela volta com o Ronaldo Pinalino, que terminou por produzir vários governadores, senadores. A mesma coisa deverá acontecer no Estado de Alagoas. E mais, a posição do governador, do prefeito Luciano Barbosa, é de completo domínio da solução, a não ser que eles consigam fazer com que ele perca uma data. Ou que ele não assuma. Ou que ele não assume. Mas se ele assumir, ele vai ser candidato a governador do Estado, com a grande possibilidade de ser eleito à eleição do interior do Estado. E você olha as grandes lideranças, em todos os pontos-chave do Estado, são lideranças grandes, com potencial de também disputarem a governadoria. O que é que o senhor acha do nome de Arthur Lira para o governo do Estado, quando já está sendo especulado? Eu sempre... Olha, eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Benedito Lira, há uns 30 anos atrás. Pai do Arthur. Pai do Arthur. Eu disse, olha, Benedito, esse menino não tem limite. Na época, ele tinha sido eleito vereador. Eu já o conhecia de um colégio onde nossos filhos estudavam. Mas eu tinha uma admiração pela incrível autoconfiança do Arthur Lira, da agressividade política do Arthur Lira, das convicções do Arthur Lira, da capacidade de trabalho e de uma autoestima em comum. Porque esse tipo de pessoa é perfeita para ter sucesso na política brasileira. Então, isso há 30 anos atrás. Então, não me surpreende, não só que ele seja um possível candidato a governador do Estado, mas imagina você que era o candidato mais forte para presidente da Câmara dos Deputados. Uma pessoa de um Estado pequeno como o Alagoas, se destacar entre o que há de melhor em política brasileira, que é o Congresso Nacional. E caso ele seja eleito presidente da Câmara agora, em fevereiro de 2021, ele concorreria ao governo como presidente da Câmara? Como presidente da Câmara, sem perder nada. Mas eu acho que o projeto do Rui, do Arthur Lira, é um projeto do Legislativo. Ele nunca teve nem ideia de ser candidato ao Executivo. O projeto dele é ser presidente mesmo da Câmara dos Deputados e se tornar um nome nacional, como os grandes presidentes da Câmara dos Deputados do Brasil. E para ele, porque todo o destaque dele é no Legislativo, sem nenhum sonho ou ideia de disputar o Executivo. Professor, e o que dizer do senador Rodrigo Cunha, do PSDB, que ganhou com a vitória de JHC aqui em Maceió, mas perdeu ao apoiar Fabiana Pessoa em Arapiraco, que é o reduto principal dele? Em primeiro lugar, ele não é responsável pela vitória de JHC, a contribuição dele à vitória de JHC é a mínima. Tanto é que ele muito pouco aparece na campanha, porque esse é o estilo de Rodrigo. Ele é uma pessoa muito discreta. Eu o chamo provinciana, mas vamos ficar com discreto. E por ser ao extremo discreto, ele não sabe usar a ribalta, como as pessoas que têm um grande futuro político pela frente têm que saber. Ele teve uma atividade como senador muito limitada, porque ele era para ser o grande defensor do usuário. Do brasileiro, do comprador brasileiro. Ele era para ser o Ralph Neida do consumidor. Esse era o campo. Ele se satisfez com uma comissão de burocracia que tem no Senado e está muito satisfeito de fazer favor ao senador. Ele tinha que brilhar com o senador representando o Estado de Alagoas e a área onde ele se elegeu senador da República, que é o direito do consumidor. Essa é uma área... Só tem o Russomano no Brasil. E o Russomano já perdeu não sei quantas eleições. O nome de destaque tinha que ser Rodrigo Cunha. E o Rodrigo Cunha não sobra... E teve essa oportunidade, porque na eleição da presidência do Senado, quem mais apareceu foi o Rodrigo Cunha, porque foi o senador responsável pela eleição. Então, ele já começou com a ribalta e conseguiu afastar a ribalta de si mesmo. Tanto é que eu acho que o Rodrigo vai ter dificuldade de ser reeleito senador da República, porque ele completamente fugiu da sua característica principal, que era o grande advogado do consumidor brasileiro. Não mais de Alagoas, mas do consumidor brasileiro. Professor, como explicar que desde 1985, naquela eleição de João Falcão, que os calheiros não conseguem eleger um prefeito de Maceió? E hoje tem o senador e tem o governador. O inconsciente coletivo, ele funciona de uma forma que a gente não tem como explicar, porque essa família Careiras tem... O Renan tem muitos serviços prestados ao Estado de Alagoas. Você não chega a ter uma projeção nacional como o senador Renan Careiras tem tido por mais de 30 anos. Eu conheci o Renan como estudante no curso de Direito da Universidade Federal de Alagoas há 40 anos atrás. E esse moço continua lá em cima, já ocupou a presidência do Senado, é um nome respeitadíssimo nacionalmente, e não ganha no Estado de Alagoas. Por algumas razões, talvez por ter sido do interior e algumas pessoas do interior têm dificuldade na capital, mas não tem como explicar. Esse é o inconsciente coletivo, é por isso que ele é inconsciente e é coletivo. Nós não temos como explicar. E o que dizer, professor, da candidatura do atual governador Renan Filho à presidência da República? Com um nome que já foi citado agora há poucos dias, como presidenciável em 2022. Olha, você já notou que eu tenho uma admiração pelo acho do Renan Filho, uma pessoa de muito mérito, de muito valor. E muito de um comportamento político respeitável e admirável. Se ele já tem a dimensão política, ele foi treinado para ser autoridade. O pai o treinou nas melhores escolas, nos melhores cursos de formação de quem vai liderar. Então, ele está preparado para liderar. Ele, você pode dar o microfone ao Renan Filho em qualquer situação e ele se sai muito bem. Ou seja, ele está preparado psicologicamente para exercer qualquer função de destaque. Agora, para ser presidente da República, você teria que ter condições que permitisse que um desconhecido nacionalmente conseguisse galgar uma posição capaz de ganhar a eleição. Porque você tem que nacionalizar o seu nome. Enquanto você não nacionaliza o seu nome, você sempre tem um prestígio regional. E o prestígio regional, agora o prestígio regional de Renan está afetado. Porque ele perdeu a eleição da capital e perdeu a eleição do interior. Então, partindo da situação atual, o cacife de Renan está prejudicado. No entanto, se você tiver... Como o presidente Bolsonaro não aprendeu ainda a exercer a presidência da República, você pode ter... Ele tem uma cotação muito alta, mas é muito alta para um presidente, mas não para ganhar a eleição. Porque para ganhar a eleição, você teria 60% como o governador, o prefeito lá de Belo Horizonte. O presidente Bolsonaro não tem... Inclusive, essa deverá ser uma eleição de vários candidatos, inclusive vários candidatos jovens que apareceram nessa eleição. Que era a eleição municipal, mas que produziu grandes nomes nacionais. E para encerrar, o que esperar no cenário nacional de 2022? Temos aí colocados como candidato da reeleição o presidente Bolsonaro. Fala-se muito em Círio Gomes, que ganhou algumas prefeituras aqui na região do Nordeste. E aí, quais são os personagens na sua avaliação para 2022? Mas se você continuar, primeiro é que é possível você ganhar a eleição para presidente em 2022. Essa é a primeira. Primeiro, porque o presidente não elegeu um só prefeito das grandes cidades brasileiras. Nenhum, nenhum prefeito das grandes cidades, das 59 maiores cidades do Brasil, nenhuma elegeu um prefeito apoiado pelo presidente Bolsonaro. O que significa? Como diz o presidente Fernando Henrique Cardoso, um nome para ser verecido presidente da República tem que ser um nome nacional. E mesmo sendo presidente da República, o Bolsonaro não é um nome nacional, você imagina. Não tem a estatura e a densidade do líder nacional que nós precisamos. Então, está muito aberto. Você tem candidatos muito bons, candidatos que serão medidos e pesados, se eles ocuparem cargos relativos, no seu desempenho contra a pandemia. Que é um ponto fraco do presidente Bolsonaro. Ele é o mesmo a fraqueza do presidente que ele adora e admira tanto que é o presidente Trump dos Estados Unidos. Então, é uma eleição aberta. E que a oposição, as vacas... E a oposição nova que apareceu agora, o Flávio, nessa eleição, é uma oposição muito moderada. E o brasileiro não gosta de radicais. Então, quem quer que seja a oposição a um presidente radical, vai ter muita chance de ganhar a eleição. Ainda que você não saiba, nesse momento, em 2020, quem seria esse candidato a presidente da República. Ok. Nossa, muito obrigado, então, ao professor Eduardo Magalhães, cientista político, com mais uma participação aqui em conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho